Minecraft, mas é muito antigo. Seja bem-vindo ao Minecraft de 12 anos atrás. Que tanto de gente é aquela? É, os mobs aqui são um pouco diferentes, né? Que, ele droppou uma pila, velho. Pega madeira... Deixa eu testar uma coisa. Dá pra pegar pedra com a mão, velho. Bom, pelo menos tem ferro aqui. Ué, não tem fornalha? Como é que eu esquento o ferro? Tá, eu li que tu tem que botar fogo e... Melhor versão de todas, velho. Ó, tem um laguinho. Vamos ver como é que é a água. Pera, a tocha vai embaixo d'água? Meu Deus, dá pra empilhar a tocha também, velho. De longe, essa é a melhor construção que eu já fiz. Tá, agora vamos atrás de diamante. Acho que cavar pra baixo nessa versão não dá problema, né? Eita! Ok, é uma caverna. Tem ouro nessa versão. Mano, só com essa aveia eu já peguei um pack de ouro, velho. Mas vamos pro diamante. Ah, mas não é possível.